Já está disponível na página da Receita Federal na internet o programa para a declaração do Imposto de Renda 2014. Mas atenção, o envio só pode ser feito a partir de 6 de março. A partir de hoje, o programa para a declaração do Imposto de Renda já está disponível no site da Receita Federal na internet. O contribuinte pode preencher as informações e enviar o documento ao fisco na semana que vem. Isso porque o carnaval atrasou o começo do envio, que neste ano está marcado para 6 de março. O limite vai até as 23 horas e 59 minutos do dia 30 de abril. No ano passado foi feita uma experiência com smartphones e tablets conectados à internet. Mas os contribuintes só puderam utilizar essas duas tecnologias durante o mês de abril. Foi um projeto piloto da Receita Federal que incluiu 7 mil contribuintes de um universo de 26 milhões no país. Agora o contribuinte que optar pelo smartphone ou tablet pode enviar o Imposto de Renda durante todo o prazo estipulado pela Receita. Mas existem exceções. Não podem usar o smartphone ou tablet quem recebeu rendimentos do exterior no ano passado. Teve renda em 2013 superior a 10 milhões de reais e registrou lucro, por exemplo, na venda de bens como casas. Outra novidade deste ano é a declaração pré-preenchida pela Receita Federal. Mas só o contribuinte que tiver certificado digital pode contar com esta forma de entrega. O certificado digital custa 100 reais. A Receita estima que 1 milhão de contribuintes estão neste grupo. E até as 5 horas da tarde de hoje, mais de 360 mil downloads foram realizados do programa gerador da declaração, que já está disponível na página da Receita Federal. Deve enviar o Imposto de Renda àqueles que em 2013 tiveram renda maior do que R$ 25.600.